Veja os destaques do Repercussão Notícias de hoje. Obras na Avenida Mauá, em Sapiranga, estão quase concluídas. Projeto Interdisciplinar a Distância movimenta a escola de igrejinha. Estão abertas as rematrículas para alunos das escolas municipais de Campo Bom. E veja também, o PIX já está em funcionamento. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento Hora do Pastel, seja mais um franqueado de sucesso. Facate, escolha qualidade e escolha Facate. Giganete, inovação e tecnologia que você procura. Olá, as obras de recapiamento e ampliação da Avenida Mauá, em Sapiranga, estão na etapa final. A intervenção, que vai ligar a Avenida João Correia até RS 239, já tem o novo trecho, que sai da rua Presidente Roosevelt em direção à rodovia estadual, e conforme explica o secretário de Planejamento, Habitação, Segurança e Mobilidade, Carlos Maurício Regla, falta somente o asfaltamento. Fizemos a licença ambiental, a obra foi iniciada, então, há uns dois meses atrás. Estamos em fase agora quase que final, né? Já fizemos todo o enrocamento ao lado do arroz, já fizemos a proteção do arroz, tudo de acordo com a licença ambiental. Agora falta mesmo a chegada do asfalto. Estamos fazendo algumas travessias, ainda de drenagem, né, pelo vial, que liga as ruas adjacentes aqui até o arroz e Sapiranga. O investimento, com valor total de mais de 3 milhões e 600 mil reais, prevê, além das intervenções na Mauá, a pavimentação asfáltica das ruas Barros Caçal e Gabriela Mistral. O secretário Regla diz que as obras devem ser concluídas na metade do tempo inicialmente previsto. Nós acreditamos aí que, dentro do mês de novembro, nós estamos já terminando e concluindo esse asfalto, né? Nós estamos antecipando, na verdade, esse cronograma, que era uma obra prevista para mais ou menos sete meses, cinco meses, de seis a sete meses, mais ou menos, e eu acho que nós vamos fazer ela em três. Regla também explicou que esta via fecha o anel viário da cidade, ligando o centro do município até o bairro 7 de setembro. Oferecimento, triofertas, descontos exclusivos em produtos e serviços. Clipe, simplifique, é Clipe. Cicobi Maxi Crédito. Somos desta terra, somos dessa gente. Projeto Interdisciplinar à Distância movimenta a escola de Igrejinha. As disciplinas de História, Biologia, Filosofia, Sociologia e Artes do terceiro ano do ensino médio se fundiram em uma só na Escola Bertalina Kirsch de Igrejinha. O projeto mostrou que é possível desenvolver um trabalho inédito com os estudantes, mesmo que à distância, utilizando recursos digitais. Os alunos comandados pela professora Letícia Passos fizeram uso das ferramentas do Google Classroom para desenvolver os seus trabalhos. Com isso, eles apresentaram poemas, vídeos, apresentações multimídia e artigos que trataram sobre os temas escolhidos. Assuntos como racismo, feminismo e consumismo foram escolhidos pelos 50 alunos para serem retratados como os principais desafios do século XXI, segundo a visão deles. As produções podem ser conferidas na página do Facebook da Escola Bertalina Kirsch. Estão abertas as rematrículas para os alunos da rede municipal em Campo Bom. A Prefeitura de Campo Bom abriu as rematrículas para os alunos das escolas municipais para o ano de 2021. Os familiares ou responsáveis pelos estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e também do EJA devem se direcionar a partir de contato prévio realizado pelas escolas até as instituições públicas do município e atualizar o comprovante de residência em nome do pai, da mãe ou responsável legal na cidade. Vale lembrar que este documento é indispensável para garantir a vaga do aluno. Os estudantes poderão realizar a matrícula até o dia 27 deste mês. De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Simone Schneider, a rematrícula garante a continuidade do aluno na rede municipal de ensino. Novo sistema de pagamento instantâneo entra em funcionamento Depois da fase de operação restrita, o PIX, sistema instantâneo de pagamentos, já está em funcionamento desde ontem. Todas as pessoas e empresas que possuem conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga em uma das instituições aprovadas pelo Banco Central já podem fazer transferências pelo novo sistema que vai funcionar 24 horas todos os dias. Hoje são 734 instituições com o PIX disponível para todos os clientes. Confira a lista de instituições participantes diretamente no site do Banco Central. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos acompanhe também pelas redes sociais. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite e tchau, tchau! 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 Tchau!